Faço duas vezes por dia, eu faço de manhã em jejum e à noite, quando eu tô com a minha mulher assistindo a novela, que eu sou noveleiro, é o momento que a gente fica junto, aí eu também tomo, aí eu tomo a água com limão morna, quente. Pra mais fácil absorver? Não, porque você tira a fome. Ah, tira a fome? Tenta pra você ver, testa, você vai ficar impressionado. Você toma, você espreme o limão na água quente, aí depois você deixa a água com um pouquinho mais, pra não te queimar a língua. Sim, sim, sim. E você toma, quando você termina de tomar a água, o limão com a água quase quente, morna, eu posso te oferecer o prato favorito que você não quer. Não. Testa. Vou testar isso. Testa e cuide. Às vezes dá uma fome aí às onze da noite.